Música O tema que me foi dado a desenvolver hoje O modelo de remuneração do particular executor de atividade pública Então a ideia, e aqui essa ideia que eu vou tentar passar para vocês durante toda a exposição É que a gente perca um pouco aquela sensação de que o particular, o empresário que executa qualquer atividade pública Se remunera sempre através da cobrança de tarifa Que eu acho que hoje ainda é a forma tradicional É a tarifa cobrada diretamente do usuário E a ideia é mostrar que nem sempre esse é o modal mais interessante E nem sempre esse é o modal mais eficiente Primeiro, o que a gente tem que entender é o que é atividade pública O que a gente está dizendo em remuneração do particular que exerce a atividade pública A gente tem que saber o que é atividade pública Eu trouxe aqui o Estado brasileiro porque em outros ordenamentos A gente tem diversas outras atividades públicas que além dessas que eu listei aí Se eles pegarem os Estados totalitários, absolutistas Ou aqueles que tem uma tendência mais de esquerda, socialista, comunista Trago aqui o exemplo de Cuba Todas as atividades quase são concentradas na mão do Estado E principalmente as atividades da livre iniciativa no nosso contexto aqui brasileiro Então eu listei aqui algumas das atividades que eu entendo sejam atividades públicas Para o nosso ordenamento O primeiro bloco de atividades públicas são os serviços públicos Então, telefonia, transporte, saneamento, energia Esse bloco de atividades são atividades inerentes ao poder público O que é o serviço público? Nada mais é do que uma atividade que em determinado tempo O Estado identificou como de um nível de essencialidade tamanho Que ele avocou para si a obrigação de prestar Então ele disse, olha, eu não vou deixar para a livre iniciativa prestar essa atividade Porque ela é de tal nível de essencialidade Que se a iniciativa privada não prestar com o tempo A gente vai ter um choque social Então ele avoca para si e fala assim Eu sou o titular dessa atividade A gente vai ver mais adiante que ele nem sempre presta diretamente Ele pode se utilizar das concessões, das permissões Ou das autorizações de serviços públicos Mas ele é o titular da atividade O segundo bloco de atividades públicas, do nosso direito É a intervenção do Estado no domínio econômico e social É o Estado atuando como empresário Não é a atuação natural e esperada do Estado Mas o nosso texto funcional permite que ele faça assim São os casos em que o Estado age como um agente de mercado O terceiro bloco, limitações administrativas à liberdade e à propriedade Nada mais é do que exercício puro do poder de polícia É o ato de fiscalizar É a atuação de polícia do Estado É uma atividade pública O quarto, imposição das sanções previstas para as infrações administrativas Nada mais é do que uma consequência de exercício do poder de polícia Não faz sentido você lidar com o poder de polícia se você não tiver condições de sancionar aquele que eventualmente infringe a ordem de polícia Então o Estado está autorizado e é uma atividade pública A imposição de sanções àquele que não cumprir a sua determinação de polícia Sacrifícios de direito são as situações em que o Estado deixa de obedecer o que seria o regramento natural do ordenamento E então avoca para si uma situação anormal Exemplo, requisição administrativa O Estado esquece da propriedade privada e pega aquele imóvel para ele por um determinado tempo Lógico, senão seria uma desapropriação Mas ele diz, olha, o seu direito de propriedade nesse momento está mitigado Por quê? Porque eu vou exercer uma atividade pública de sacrifício de direitos Nós podemos também mais adiante tratar um pouco mais dela A gestão dos bens públicos é uma atividade pública natural do Estado Ele tem uma infinidade de bens, ele está gerindo Bens imóveis, bens móveis Desde a viatura da polícia, se ele vai usar, se ele não vai usar Essa gestão do patrimônio é uma atividade pública Essas todas até agora, pessoal, são atividades públicas que a doutrina na maior parte entende como atividades públicas Sem grandes discussões Então daqui para cima vocês vão pegar na doutrina do professor Salçantônio Madrana de Mello Ele identifica essas atividades como atividades públicas para o ordenamento brasileiro Acontece que de um tempo para cá Outras duas atividades que fomentam a regulação econômica e social Têm ganhado importância E a doutrina mais tradicional não tratou delas Então eu identifico essas duas outras atividades como atividades também públicas De obrigatória prestação pelo Estado E também não faço isso com o livro espontânea montagem O professor Marçal, o professor Odete Mendauar Também entendem que o fomento e a regulação econômica e social são atividades públicas O fomento o que é? É o Estado identificando alguma carência de mercado E tenta então, através de alguma facilitação, benefício fiscal Alguma atuação direta Fomentar o desenvolvimento daquele setor Então a gente viu anos atrás o governo dando isenção de IPI Para a linha branca, a geladeira, a máquina de lavar E para veículos Para tentar fomentar a economia, principalmente aquele setor Ele estava fomentando essa atividade pública, de Estado E por fim a regulação econômica e social Que é a atuação das agências reguladoras Que é uma figura já não tão recente no direito brasileiro É uma cópia das agências americanas Que é uma atuação de polícia Mas não uma atuação de polícia direta Como aquela que a gente viu aqui em cima Das limitações administrativas da liberdade e da propriedade É uma atividade de polícia, de regulamento, de gestão Mas setorial Então a gente tem a Amatel, a Neel, a Anvisa E uma infinidade de outras agências Que regulam determinados setores Então pessoal, essa seria a nossa gama de atividades públicas Pelo menos as que eu identifiquei Tem alguns outros autores que entendem que existem mais Tem alguns que entendem que o fomento já estaria dentro de alguma outra Que eu não consegui identificar o fomento dentro de nenhuma delas Enfim, essa eu acho que é a gama de atividades que a gente tem hoje Como atividades públicas São atividades que o Estado deve prestar Lógico que nem todas ele vai prestar diretamente Algumas ele vai se utilizar de particulares E a gente vai ver mais adiante quais delas o Estado pode prestar diretamente Aliás, quais delas ele deve prestar diretamente E quais delas ele pode delegar para a iniciativa privada Com relação ao serviço público, pessoal A remuneração tradicionalmente se faz através da cobrança de tarifa E a tarifa quem paga? O usuário Cobrança direta de tarifa do usuário Essa tarifa, ela traz em seu bolso uma série de coisas Primeira garantia de que a tarifa respeita o equilíbrio econômico financeiro do contrato Então, na delegação do serviço público, a gente tem duas figuras A concessão, a permissão e, por vezes, a autorização Mas muito raro Então, nas concessões ou nas permissões Essa tarifa, que é a remuneração do particular executor de atividade pública Tem que garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato Que é dado por quê? O que estabelece o equilíbrio econômico financeiro do contrato? É a tira inicial Tira o que é? A taxa interna de retorno A taxa interna de retorno dada na proposta vencedora É o que vai valizar o equilíbrio econômico financeiro de todo o contrato Então, se eu propunho a uma tira, uma taxa de retorno de 10% Eu tenho que terminar esse contrato de concessão depois de 30 anos Com a mesma taxa interna de retorno de 10% Se essa tarifa não me permitir esses 10% Eu tenho que reequilibrar de alguma forma Quais são as formas de reequilibrar? Ou eu aumento a tarifa Por vezes não é interessante porque eu impacto a sua modicidade E, eventualmente, eu diminuo o número de usuários Porque se está caro eu não vou usar Ou então eu aumento o prazo de concessão E falo, ao invés de você explorar 30 anos, explora 35 E aí você tem 5 anos a mais para recompor esse seu déficit de receita Enfim, tem uma série de formas de reequilibrar o contrato de concessão Existem duas lógicas de fixação de tarifas Porque a gente tem duas naturezas de serviço público distintas A gente tem os serviços públicos prestados em regime de livre concorrência Vou dar um exemplo para vocês Telefonia fixa Você tem hoje como concessionária a Telefônica Vivo Se não me engano a Vivo adquiriu aqui na cidade de São Paulo E a gente tem a... Todas essas empresas de TV a cabo que hoje tem telefonia fixa Netfone, clarofone, um monte de... não sei qual a fone O que que acontece? Você tem um regime de livre concorrência Cada um estabelece uma tarifa Então olha, quem ligar de fixo para fixo paga menos Quem ligar de DDD para a mesma operadora Quem ligar depois das 10 da noite Ou seja, o regime de tarifar é aberto O que o poder público estabelece é o que a gente chama de price cap É um valor máximo de tarifa Olha, daqui para cima você não pode ir Daqui para baixo você faça a sua regra de mercado A sua livre concorrência E compita com o seu concorrente de forma ajusta E aí o usuário que vai escolher aquilo que é melhor para ele Existem alguns outros tipos de serviço Em que essa tarifa não dá para funcionar em regime de livre concorrência Que são os serviços públicos Classificados como serviços explorados em regime de monopólio natural O que que é o monopólio natural? São atividades em que se você colocar mais de um operador Mais de um player A tendência é que o preço piore Que parece a princípio um contrassenso Você diz, bom, se eu tenho uma concorrência A tendência é o preço cair Olha, tem um operador de telefonia Ela que eu coloco a segunda Eles vão competir no preço E a tendência é que os preços caem Nas atividades em que existe o monopólio natural A tendência, se você colocar mais um operador É que os preços subam E eu vou explicar por que A demanda, muitas vezes, se repartida em dois operadores Não comporta um preço adequado para nenhum dos dois Então veja só Hoje a gente compra aqui em São Paulo a água da Sabesp Vamos imaginar que se permitisse uma exploração Dessa atividade de serviço público Para mais um operador Se a gente tivesse a opção de ligar a nossa rede de água Ou na Sabesp Ou numa Odebrecht ambiental Que fornecesse água E aí eu iria em qual? Naquela que me oferecesse o melhor preço Então você imagina que na cidade de São Paulo De grosso modo 10 milhões de habitantes 5 milhões assinassem a água da Sabesp E os outros 5 milhões assinassem a água da Odebrecht ambiental É bem provável Que o preço que a Sabesp pratica hoje Para atender os 10 milhões Se ela tivesse uma demanda menor O seu custo operacional seria o quê? Repartido em menos usuários Então o preço final Daquele produto que ela fornece para a gente No caso a água Seria bem maior Então isso você vê Essa realidade Você vê em vários serviços públicos Saneamento Energia elétrica Você nunca vê duas fornecedoras Distribuidoras de energia Você só tem uma opção Aqui na cidade de São Paulo Ou você compra energia da Aérea Celetrofal Ou você não compra de ninguém Ah, mas eu quero comprar um outro fulano Que me forneceu Não, não tem esse outro fulano Por quê? Porque atividade explorada É energia e meio acolho natural E faz todo sentido Por quê? Você não teria nem condições De eventualmente Construir uma rede paralela de água Você imagina Ter que quebrar a cidade toda Para passar uma tubulação Agora da outra E aí você teria a opção De duas ou três O que não acontece na telefonia Porque a infraestrutura É muito mais singela Você passa um fio Coloca uma antena O problema está resolvido Então nas atividades Em que o serviço público É explorado em regime De um monopólio natural A remuneração também se faz Por tarifa Mas normalmente por uma tarifa Fixada pelo poder público E não mais aqui No regime de concorrência O mercado se autorregulava Nas tarifas de saneamento Principalmente É interessante Que o poder público fixe Essa tarifa Porque essa tarifa Nem seja muito barata Por quê? Porque se a água For muito barata Existe uma tendência Da pessoa consumir Sem racionalidade Então É barato mesmo Eu vou gastar à vontade Então Nas modelagens de concessão Dos serviços de saneamento Em especial É interessante Que se estabeleça Um valor de tarifa Que não seja lá Um valor muito barato Para você racionalizar A utilização Do recurso Enfim pessoal Esse sistema de fixação De tarifas Vai depender Da natureza do serviço No caso do serviço Do setor elétrico Você tem lá Um custo variável De acordo com O nível das represas A gente tem visto ali Bandeira vermelha Bandeira amarela Se eu não me engano Agora para mês que vem Não tem mais bandeira Por quê? Porque a gente estava Num regime De operação de termoelétrica Que tem um custo Muito maior E isso impacta Na tarifa Então vem uma taxinha extra Como agora a gente Voltou para o modal Híbrido elétrico Essa cobrança extra Foi expulgada Da nossa conta O fato é que A remuneração Desse particular Que presta serviço público Que se faz Usualmente Através da cobrança De tarifas Tem que atender O princípio Da modicidade tarifária O que é o princípio Da modicidade tarifária? A tarifa tem que ser módica Ou seja Permitir o acesso Ao serviço Por todos Da população Ou provavelmente Por quase todos Da população Uma tarifa De ônibus A 3,80 Aqui na capital Talvez Esteja ferindo O princípio Da modicidade tarifária Porque a pessoa Para ir e voltar Tem que gastar 7,60 É isso? Que talvez Represente o que? 7,60 Do salário mínimo É quase 1% Então Se você imaginar Que essa pessoa Vai usar Pelo menos todos os dias Uma ida e uma volta Ela consumiu 30% Do salário mínimo Enfim Aí é uma questão De custo Um pouco mais complexo O fato é que Para você tentar Suprir Essa remuneração Tarifária Que nem sempre É eficiente E consegue Custear Toda a operação Se criou Um mecanismo De subsídio cruzado Que busca o que? Exatamente Universalizar o serviço E aí vocês vão dizer O que é Esse subsídio cruzado? Eu trouxe aqui Para vocês Ilustrados Cinco atividades públicas Cinco serviços públicos Então a gente tem Lá em cima À esquerda A telefonia Fixa A direita O serviço de saneamento Ali é uma estação De tratamento de água Transporte público Municipal Por ônibus Embaixo O transporte público Por trens Metropolitano De São Paulo E aqui O serviço de concessão De rodovia Que é a foto Do pedágio Lá da imigrantes Na telefonia fixa Aquele que Tem uma ligação De telefonia fixa Em sua casa E Faz uma ligação Seja ele Aqui da região De Moema Jardins Ou seja Áreas nobres da cidade Ou aquele que tem Uma ligação Lá Numa região Mais periférica Da cidade Ele paga exatamente O mesmo valor Por pulso Por minuto Num lar de diferença Ele está usando E pagando De acordo Com a quantidade Que ele usou Do serviço Indiferente Se ele é uma pessoa Mais abonada Ou menos abonada Então Ou seja A remuneração Daquele prestador De serviço público Se dá através Da cobrança direta De tarifa Do usuário No caso Da concessão De rodovia A pessoa Que está aqui Aguardando Passar na cabine Do pedágio Para pagar o pedágio Se ela tiver Uma Brasília E o outro tiver Uma Ferrari Eles vão pagar Exatamente O mesmo valor Do pedágio Por eixo Ah O seu carro Tem dois eixos É tanto Não Mas o meu carro É um carrinho Velho O outro Não tem problema Por quê? Porque você está Cobrando diretamente A tarifa do usuário Indiferente se ele é Uma pessoa Mais abonada Ou não Agora Vamos pensar No caso do ônibus Eu entrei no ônibus Aqui na estação Na frente da igreja De Moema E desci aqui Na frente do tribunal De contas Eu andei duas estações Eu paguei quanto? 3,80 A capital Aqui A tarifa É de 3,80 A nossa Recepcionista Aqui Da escola De contas Ela Entrou no ônibus Lá no lar do 13 E desceu aqui No tribunal de contas Ela andou 30 Pontos de ônibus Quanto ela pagou? Os mesmos 3,80 E aquele que entrou Lá no ponto De partida E parou No ponto final Quanto ele pagou Os mesmos 3,80 Ou seja Eu que andei Só duas paradas Eu estou custeando A operação Daquele que Andou A ponta A ponta Da linha Então esse é exatamente O mecanismo De subsídio Que usava Aquele que usa Menos Custeia o que usa Mais Então E eu vou pagar Exatamente O mesmo Dando Que aquele Que andou A linha inteira Qual é a lógica Desse sistema Pessoal Aquele que usa Pouco Normalmente É aquele que Habita Uma região Mais central Da cidade E na nossa Realidade Aqui Quem habita A região Mais central Da cidade São pessoas Mais Amunadas E aqueles Que se deslocam Das pontas Da cidade De uma Outra São as pessoas Com rendimento Menor Então Aquele que usa Menos Está custeando O que usa Mais Isso acontece Exatamente Igual No metrô Se você entrar Na estação Da Ana Rosa E descer Na estação Paraíso Se andou Uma estação Você vai pagar Exatamente O mesmo Tanto Que aquele Que entrou Na estação O Sandano E desceu Aqui No Jambapá É um Mecanismo De subsídio Cruzado Clássico Em alguns Países Esse Mecanismo Já não Funciona Mais Então Aqueles Que já Tiveram A oportunidade De conhecer O metrô Da Alemanha Vocês vão Ver que Vocês pagam Por faixa Então Você vai Andar Da área Central Até o Primeiro Anel Lá Do mapa Você tem Uma tarifa X Você vai Andar Um pouquinho Mais E assim Vai Progressivos É uma Política Tarifária Muito Mais Justa Por que? Porque Você vai Pagar O que Efetivamente Você vai Utilizar No nosso Caso Aqui Brasileiro É Uma Política Tarifária Que visa Que Você Sustentar A operação Na atividade Para Aqueles Que Eventualmente Não Consigam Pagar O que Seria O custo Do que Ele Efetivamente Utilizou Se A gente Tivesse Aqui Em São Paulo Essa Política Tarifária Proporcional Ao que Efetivamente Usou Aquele Que Saísse Lá Do Jaba Guar Que Fosse Até Santana Ia Gastar 12 15 Reais E Aquele Que Se Se Você Não Atingir A Sua Conta É Mais Barata E É Progressivo Então Pressupõe-se Que As Pessoas Menos Abonadas Têm Um Consumo Menor E Aí Então Não Atingiria Aquela Faixa Que O Valor Da Água Já É Um Pouco Maior É Uma Política De Subsídio Cruzado Também Mas Não Tão Direta Quanto No Transporte Público E De Ônibus E Metrô Novas formas De Remuneração Enfim Algumas Outras Alguns Outros Modais De Remuneração É Nas PPPs Eventualmente O Poder Público Não Cumpriu A Parte Dele Eu Aciono A Garantia Essa Garantia Vem Para Mim Como Uma Remuneração Que Não É Tarifa Não É Receita Secundária Não É Nada É A Garantia É Execução Da Garantia Mas É Remuneração Expectativa De Receita Futura É Um Projeto Deficitário Logo De Início Mas Que Eu Negocio Esses Recebíveis Futuros Que São Quase Certos No Dia De Hoje E Remunero Hoje Com Uma Possibilidade De Ganho Futuro Isso Acontece Muito No Setor Elétrico O Vende Energia Futura Então Olha Eu Não Tenho Hoje Mas Eu Voltei Lá Na Tem Energia Vendida Por Vinte Anos Já E Não Gerou Um Kilowatt Até Agora Pré Sal Gestão De Capital É O Ganho Que Tem Com Aquele Recurso Que Ele Recebeu Como Remuneração No Mercado Depois Lá Uma Aplicação No Rendimento Aquilo É Remuneração Dele Que Não Foi Tarifa Não Foi Nada Potencial Econômico Gerado Pela Construção De Infra Estrutura Esse Aqui Deu Para Ver Bem Nitidamente Na PPP Do Castelão Copa Do Mundo Governo Do Estado Do Ceará Queria Participar Como Cidade Sede Promover Uma PPP Para Construção Do Novo Castelão Que É O Estado De Fortaleza Qual Que Era A Remuneração Daquele Concessionário Ele Exploraria Arena Que No Caso Deles É Muito Pouco Porque É Um Estado Que Não Tem Lá Grandes Estilos De Futebol E Nada Mas Ele Tinha O Direito De Explorar O Entorno Então Esse Potencial Econômico Que Surgiu Porque Depois Da Construção De Infra Estrutura A Região Começou A Valer Muito Mais Isso Aconteceu Aqui Itaquera Mas Aqui Era Uma Obra Privada Então Uma Pinta Mas Itaquera Então Essa Lógica Ele Se Remunera Através Do Ganho De Valor De Mercado Da Região Do Entorno Da Construção Da Infraestrutura O Castelão Todo Entorno 500 Métros Para Todos Os Lados Do Castelão Triplicou O preço O Compartilhamento De Infraestrutura É O Caso Do Poste Que Eu Alugo Para Uma Empresa Que Quer Passar Um Cabo De TV A Carbo Ou Carbo De Fibra Ótico Ou Ou Eu Tenho Ganho Que Não Aquele Diretamente Relacionado A Atividade Mas Com A Locação Daquela Infraestrutura Que Eu Criei E Por Último Aqui Pessoal Exposição Da Marca Esse Daqui Eu Ainda Não Consegui Parar Para Pensar Com Muito Acalma Porque É Um Negócio Meio Novo Mas Vocês Vão Saber O Que Eu Região Já Viu Que Eles Fazem A Ciclo Faixa Quem Custeia Essa Operação Hoje É Bradesco O Que Ele Ganha Com Isso Exposição Da Marca Você Já Viu Com Cone Tem Lá Bradesco Segura Ou Seja Ele Está Prestando Uma Atividade Pública Não Está Cobrando Nada Do Do Quem Quiser A Ciclovia É Só Entrar Com Bicicleta Só Que Da Pracinha Mas Numa Forma Mais Agressiva Pracinha O Negócio Com Bicicleta E Tem As Bicicletas Também Que É Uma Exposição Evidente Da Marca Você Vai Lá Naquele Ponto Lá Fica Lá Um Celular E A Bicicleta De Estrada E Você Circula Pela Cidade Com Uma Marca Estampada Então É Um Negócio Que Gera Eu Não Sei Dizer Existe Já Alguma Forma De Mensurar Esse Rendimento Mas Quem México Marcos Salsa Sabe Que Isso Daí Gera Um Valor Muito Grande Para Empresa A Empresa Sustentável Que Ajuda As Pessoas A Se Exercitar Só Concluído Aqui Eu Aproveitei Para Fazer Um Jabazinho De Trabalho Mas Enfim O Que Eu Queria Deixar De Mensagem Para Vocês É Que A Regra Da Remuneração Do Particular Que Executa Atividade Pública Que Essa Estrutura Financeira Seja Lá Qual For Tarifária Receita Secundária Outros Tipos De Receita Ela Tem Que Suportar O Custo Da Atividade No Mínimo Custo É O Particular Não Pode Se Dar O Luxo De Querer Operar Num Prejuízo Por Que Porque Ele Está Lidando Com Uma Atividade Pública Uma Atividade Pública Envolve Interesse Público E Ele Não Pode Correr O Risco De Eventualmente Não Suportar A Operação E Parar Então Aquele Particular Que Vier Com Uma Proposta Que Eventualmente Se Entenda Como Insuficiente Para No Mínimo Custear Sua Operação O Poder Público Tem Que Rechaçar Por Mais Que Seja Difícil Porque O Poder Público Mas Fulano Quer Lidar Presente Eu Não Posso Não Pode Porque Eu Estou Lidando Com Atividade Pública E Atividade Pública É Essencial Pessoal Obrigado Pela Atenção Desculpa Qualquer Coisa A Atenção